Bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez aí seu amigo Carlos Maggioli fazendo um videozinho aí um amigo meu aí, Jonas, parceiro mesmo, ele pediu pra mim dar uma verificada nesse rádio aqui que o S-Meter não está funcionando, entendeu, aqui atrás o encaixe do cabo de força estava quebrado aí eu, peraí, eu fui dar uma olhada nele aqui, o rádio, tá, tá com a frente um pouco surrada mas o rádio é bom, entendeu, só que ele falou, poxa, eu não consigo, ninguém me escuta eu que escuto os outros, eu falei, pô, eu fui ver porque o S-Meter por dentro ele está quebrado não tem como você calibrar o rádio, não tem como você calibrar o rádio aí eu já encomendei o S-Meter, já encomendei a entrada do cabo de força ali, dos três pinos pra mim poder fazer, trocar a solda, né, eu estava verificando, esse rádio já foi bastante mexido, entendeu, esse rádio aqui já foi muito mexido mesmo, aqui é um Superstar 3.900, entendeu, vou dar um pausa que eu vou tirar o outro lado pra mostrar pra vocês tá com muita sujeirinha, eu vou limpar essas sujeiras aí de cima, entendeu, tô voltando já, eu tirei a tampa do outro lado, né, mostrando pra vocês aqui, ó, o conector, onde que encaixa o cabo de força aqui, ó, tá com cola, entendeu, tá tudo quebrado, ele tava pra dentro, os três pinos, aí eu vou fazer uma substituição, vou botar um novo e fazer uma limpeza nele, dar uma limpezinha, fazer a substituição do S-Meter e fazer uma pintura nas tampas, tô preparando as tampas aqui, entregar esse rádio ele mais bonitinho, né, pra ele poder usufruir o rádio, tá, aí eu comprei tinta, comprei lixa, ainda mais que hoje é feriado aqui no nosso Brasil, né, feriado e hoje eu vou fazer essa melhoria pra ele aqui, valeu, um abraço aí, daqui a pouco eu volto aí mostrando pra vocês como que foi feito, como vai ser feita a substituição, entendeu, chegando as peças eu, eu já faço a, o restante do vídeo mostrando pra vocês, valeu, um abração aí, eu boto daqui a pouco um outro vídeo aí mostrando como que foi feito os reparos e as modificações, um abraço aí pro seu amigo Carlos Maggiore.